Já vai deixando logo aquele like aí, hoje é 17, aliás 19 de maio de 2022, são agora 11 e 6 da manhã. Tô chegando aqui em Monte Claro, parei pra tomar uma aguinha que eu não consigo beber água, rodando não, eu tenho que parar toda vez, não beber água, não consigo não, tem gente que consegue, não consigo. Vou filmar aqui a operação e descida de serra aqui, gosto de Monte Claro. Aí eu acredito que vocês vão ter a visão da operação do motorista e do... da serra, né? Eu pus um suporte de celular preso na minha garrafa d'água e botei em cima da cama pra vocês poderem ter uma melhor visão. Não sei se ele vai cair, né? Se ele cair eu só vou escutar o barulho, eu não posso prestar atenção agora. Quando eu descer a serra, vou ter que ver qual é o seu território. Beleza. Se eu tiver um pouco distante da serra, aí eu vou cortar um trecho desse vídeo. Esse carro é um Iveco High Road. Totalmente automático. Ou seja, ele só tem pedal de acelerador e pedal de freio. Ele não tem pedal de embreagem. A troca de marcha dele é feita totalmente automática. Só que esse botãozinho aqui, deixa eu ver. Eita, tá... Para fechar o sinal, deve estar a obra aí, deve estar travado. Depois que eu descer a serra, vai pra frente. Descendo na décima segunda marcha aqui. Já lá embaixo vai ter as placas de sinaléu que já tem aí. Aí, ó. Terminuam a marcha. Subir uma marcha. Isso aqui é tipo câmbio do carro. Tá aliviado aqui. Aí, só porque botou. Pra descansar a função da reina. Aí, agora que tá. Vamos no trecho em declive. A velocidade permitida é 60km. Aí, ó. Aliveio. Arreio do estágio. Descendo a marcha aqui. Me piso no freio um pouquinho, ó. Segundo estágio do freio motor. Desce mais marcha. Para você conseguir fazer uma descida a 5km. A velocidade permitida é 60km. Só que eu conheço essa... Quem quiser descer em 60km ou mais, desça. Eu desço aqui, feito toda vez. Pronto, tem 40km. Eu conheço. A peça, vou dizer assim. É melindrosa. Então, tornezinho no freio. Os 100% do freio motor desse carro. Ele inicia em 1.900 giro. E ele finaliza em 2.000... 2.450 giro, mais ou menos. Ele finaliza. E sai da marcha em 200%. E entra na faixa de risco do motor. E aquela faixinha vermelha. Essa curva aqui, ó. Eu consegui uma baixa agora. Essa é uma serra curta. É só para vocês terem ideia. Só que do jeito que ela é curta, ela é melindrosa. Subindo uma marcha mesmo com o freio motor ligado. O freio motor, o freio motor, pulando um estágio. Você sempre sai alternadamente. Aquele que já quer, descer. O freio piso, vou fluir. Vai dar uma rotação melhor. O freio motor, ele vai segurar. Você praticamente usa o pedal auxiliar. Vou desligar o freio motor agora. Sobe uma marcha. Sobe uma marcha. E eu liguei. Aí ele, de décima terceira que estava, pulou para a décima terceira automaticamente. No caso, ele estava segurando um carro com a força de três marchas. Vou dizer assim. Quanto menor a marcha, mais força ele vai ter para segurar. Se você está sentindo. 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 Não é bleat. Não é bleat. Deixa eu pegar o motor. Peguei o carro. Peguei o carro. Peguei o carro. Peguei o carro. Peguei. Não é bleat. Não é um carro. Tchau. 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 Detalhe interessante da construção desse veículo, se eu der um toque rápido e buscar uma marcha, se eu segurar a chave do câmbio por um segundo, ele passa duas marchas. Vamos segurar agora. Duas marchas passou, mas de dois segundos, o pessoal diz, mas segurou um segundo é suficiente. O módulo entende que você segurou porque quer mais marcha, vou dizer assim. Tá no automático de novo. O mesmo botão que você aperta para andar com ele no automático, serve para você dar para andar no anual. Cada clique que me alterna aqui no painel, você vai saber. Um detalhe importante desses carros automáticos. Estacionou o carro, parou. Nem que seja para puxar fio, vou dizer assim, né? Porque é aquele negócio de anda, para, anda, para. Mas parou, Newton. Parou, Newton. Se porventura você tiver com problema de vazamento de ar no carro. Se tiver com problema de vazamento de ar no carro, você para. não puxar. Não puxar o estacionário, ele fica pisando no freio. Vamos dizer que o vazamento é causado pelo bando da cuiga ao semear. Você pisando no freio vai, vai embora. Se você depois precisar botar dinheiro, você não consegue. Você vai ter que sair na marcha que está. Se for um top, pode dar errado. O carro não vai trocar de marcha. E se você evitar de desligar, piora a sua situação. Ele vai ser desligado engrenado. E para ligar é atrapalho. Tem que ir lá na válvula PU, dar uma descarga de ar com alguma mangueira. Para ele poder sair da caixa engrenada para a caixa dito. Por favor. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse vídeo eu vou encerrar por aqui pessoal. logo mais vai ter mais vida aí desse tipo aí, olha como ficou isso né, se deu pra cortar eu vou, se deu, infelizmente eu vou ter que fazer uma situação, uma simulação que eu acredito que vai dar frente a gente, beleza?